No mês de julho, o cantor e compositora Ana Zevedo te partiu para uma digressão internacional que te levou para oito países da Europa e regressa para o palco depois da pandemia. Este domingo, ela apresenta a concerto Variações, Lina Mindelo. Na noite de domingo, Ana Zevedo levou a plateia da Alain para uma viagem musical com escalas em vários países de África, Europa e América. O concerto Variações é feito de mescla de géneros e línguas. Um concerto de variedades, onde vou cantar a música do mundo de vários países e em várias línguas. Portanto, o crioulo, o português, o inglês, o francês, o italiano. É o momento da morna, imagino que de Cabo Verde, morna. Sim, com certeza, morna, com certeza. Comigo, sim. Morna, coladeiras, mazurca. Depois, algumas baladas, portanto, do mundo. Fado, com certeza. Estamos aqui numa casa portuguesa, com certeza. E, logicamente, não podia faltar. Até porque é um género que eu apreci imenso. O primeiro concerto de Ana Azevedo em Mindelo, onde viveu durante alguns anos, aconteceu a convite do Centro Cultural Português para celebrar os 48 anos da Revolução dos Escravos. É o regresso da cantora e compositora aos palcos após pausa forçada pela pandemia. Entretanto, Azevedo tem se mantido ocupada. Há cerca de um ano lançou o primeiro videoclipe, Mie Boino, que compôs para homenagear a morna. É a morna que conta a sua própria história. É um tema que eu gostei muito de trabalhar. E pronto, temos aí Mie Boino, que pretende ser, de facto, um hino à morna. A morna sempre está na moda. A morna é a nossa identidade. A morna fala por nós. Eu cresci a ouvir a morna. Eu gosto de cantar a morna. Eu gosto de ouvir mornas. E, sim, penso que temos que cultivá-la exatamente para que os jovens não percam essa cultura. Para breve está o lançamento do primeiro disco com mornas inéditas de compositores como Beleza e Jota Monte. Algumas delas são relíquias, pode-se dizer, porque são pesquisas que eu andei a fazer, uma investigação onde fui resgatar algumas mornas esquecidas que estão lá e que é preciso ir buscar e trazer para podermos também preservar esse estilo. Pode dar-me um exemplo da curiosa? Olha, tenho uma composição de Jota Monte. Uma composição de beleza. Fiz uma pesquisa exaustiva, mas que para mim é um prazer, porque pretendo trazer esses compositores e as suas composições que já estão esquecidas, mas estão aí, eu penso que é por aí. Embora não tenhamos tanta produção de mornas entre os jovens, mas penso que sim, temos que... É por aí que estamos a preservar e a trazer o que é preciso para elevarmos a nossa música e a nossa cultura. Ana Azevedo prepara-se para a primeira digressão internacional, marcada para o mês de julho, quando levará a sua arte para oito países da Europa. Amém. Amém.